Estamos de volta. Nosso convidado é ator, dançarino e astro dos musicais brasileiros. Ele está de volta aos palcos com o espetáculo Chaplin, o musical. Jarbas, o mendimelo! Cartaz-homem de melo! Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Prazer é meu. Você está em cartaz com Chaplin, o musical. Aliás, está em cartaz de novo. Isso. Voltamos em cartaz esse ano, conseguimos. A gente fez uma temporada em 2015, uma temporada curta, cinco meses quase. E foi na época que o Brasil deu aquela caída, começou a crise em 2015 e a gente teve que tirar o espetáculo de cartaz. Lá pra 1500, mais ou menos, né? Aquela crise começou em 1500? É, foi isso aí, isso mesmo. Bom, mas se saiu... Ela gravou um pouquinho em 2015. Ela gravou em 2015, mas agora se está de volta é um bom sinal por dois motivos. Primeiro que a situação está menos ruim. Está menos ruim. Não que esteja... Está longe. Está longe de estar boa, mas está um pouquinho menos ruim. E a peça foi um sucesso, senão não teria voltado, está certo? Exatamente. Foi um sucesso de crítica. A gente acabou com a casa lotada, mas o musical é um espetáculo geralmente muito caro, né? São 65 pessoas trabalhando ao todo. Então é um espetáculo que realmente precisa de patrocínio. Ele não se mantém com a bilheteria. Foi muito premiado, não? Foi. Foi um espetáculo bastante premiado. A crítica elogiou bastante? Muito, muito. É uma história muito bonita, né? Para contar, sim. A vida desse cara é... Esse cara foi um gênio, Charles Chaplin, e a vida dele foi cheia de altos e baixos. Um cara que saiu do nada, morou em orfanato a infância inteira. Exato. Ficou o homem mais famoso e mais poderoso de Hollywood durante muito tempo. Depois foi expulso do país, dos Estados Unidos, foi exilado, foi para a Europa. E, enfim, é uma vida muito rica para contar, é uma história muito boa. Aliás, eu falei que o espetáculo foi premiado, mas você, particularmente, também foi muito bem elogiado, não? Foi, foi. Graças a Deus. Fiz um trabalho bonitinho. Vamos ver aí um trecho. Cadê? Não tem um lar É quase um menino E só quer ser Mais um em meio A multidão Sem ter que se esconder Faz graça Pra viver É esse O meu Papel Muito bem? Ô, Jairus Obrigado Você interpreta várias fases do Chaplin? Isso A gente conta a história dele desde os 5 anos de idade até os 88 Você faz ele com 5? Não Tudo tem um limite nessa vida Mas no teatro dá, né? Até daria Eu pego ele com 15, 16 e vou até 88 Quase Boleiros com 70 anos fazia o Chaves? Não é? Qual que é o problema, não é? E quantas fases, mais ou menos? Então, eu pego ele dos 16 até... Infância Adolescência Adolescência ali nas ruas de Londres Morando de orfanato em orfanato Aí até que ele chega em Los Angeles Ele foi um ator famoso em Londres de teatro musical Antes de... De Valdeville Antes de chegar em... De chegar na América, né? E aí depois a gente conta a chegada dele em Los Angeles Como é que ele criou uma das grandes... Como é que ele criou o Carlito? Como é que ele criou o Carlito, exatamente Como é que ele criou? Travou Travou Aí ele conseguiu entrar, enfim, chegou Foi gravar e o Max Sennett, que era o dono do estúdio Falou pra ele assim, ó Ele perguntou o que eu tenho que fazer Ele falou, seja engraçado Vai lá e faça... Me faça rir E ele travou e não conseguiu fazer nada Ele quase foi demitido no primeiro dia de filmagem E... E o cara falou, olha Se você não chegar aqui amanhã com uma coisa muito engraçada pra fazer Você pode voltar pra Londres Porque não tem lugar pra você aqui Também é difícil, hein, bicho Te contrato E agora? O que você quer? Sei lá Faz eu rir, pô Seja engraçado Parece uma audiência com o rei Não é? Não é? Vamos lá, faça eu rir Se não, corte a cabeça dele E aí ele ficou lá apavorado uma noite inteira Foi pra um camarim que tinha o armário dos figurinos E foi nessa noite que ele criou o Carlitos Aí ele começou a lembrar das histórias que a mãe dele contava na infância E pegou lá uma calça muito larga, um paletó muito apertado Um chapéu velho, um sapato maior que o pé E no outro dia ele chegou com esse personagem E aí emplacou E aí o resto é história, né, o resto é Tem aqui você ensaiando balé com a sua esposa Eu queria dar uma olhada que eu acho mó fofes, ó Onde é que você pegou isso? Quem diria que um casal que se conheceu no cabaré daria tão certo? Não é? Foi isso, né? Vocês se conheceram fazendo a peça cabaré, né? Foi, foi Na verdade se conheceu antes, num espetáculo em 2009 Que ela produziu e eu fui fazer teste pra entrar no musical Foi o Pernas pro ar Mas a gente começou a se relacionar mesmo no cabaré em 2002 Muito bem O musical do Chaplin tem a assinatura do Miguel Falabella Isso, a versão é dele Aliás, várias versões de espetáculo que a gente já fez é do Miguel Falabella O cabaré é a versão do Falabella O Crazy For You do Falabella Você aprendeu alguma coisa do Chaplin que você não sabia antes de fazer o musical? Muita coisa, quando eu comecei a estudar a vida dele, as biografias todas A vida do Charles Chaplin mesmo, né? Do criador, do Carlitos, eu não conhecia quase nada O que você mais se surpreendeu? Primeiro com a coisa da superação dele, assim Ele teve uma infância, os pais dele eram atores de musical lá de Valdeville em Londres Só que o pai morreu de cirrose muito cedo A mãe ficou louca muito cedo E ele foi para o orfanato, ele e o irmão Então, primeiro essa história dessa superação Desse cara que encontrou na arte uma salvação ali Ele se agarrou no talento que ele tinha E se superou através do talento, né? A arte salvou ele Qual foi a parte mais difícil para você? Foi a velhice? Foi o auge? É, eu acho que o auge, né? É o mais difícil? É o mais difícil, porque é o que as pessoas lembram Ah, é onde tem a comparação É onde tem a comparação Exatamente, porque o homem, Charlie Chaplin, quase ninguém conhece a vida dele Com a esposa, com os filhos Você tem mais liberdade para interpretar Exatamente, para criar Se não é aqueles caras que só viram um pedacinho do filme do Chaplin e falam Nem está igual Eu vi já uma propaganda Se só você está homem, mais ou menos Mas assim, tem várias coisas que me surpreenderam Depois, na história do cinema mudo para o cinema falado Quando ele começa a falar nos filmes Que ele descobre que ele tem um discurso político Ele começa a fazer Foi na época da Primeira Guerra para a Segunda Guerra O ditador É Quando ele começa a fazer discursos políticos E ele é acusado de comunista E quando ele é exilado, depois expulso dos Estados Unidos Então é uma história bem rica Eu acho que os casamentos dele são meio polêmicos também, né? São bem polêmicos É Bem polêmicos Ele gostava das novinhas, né? É, então, ele foi acusado depois, agora, né? Com essa história do politicamente correto, de pedófilo Pedófilo Mas na época, em 1912, 1917, quando ele casou Era muito comum As meninas de 14 anos já casavam Já 16 E a primeira esposa dele tinha 16 anos É Ele casou com uma de 14 depois, eu acho Foi também Esse aqui é o chapéu que você usa na peça É, eu uso os dois Os dois? É Qual a diferença dos dois? Não, a diferença é que esse aqui é de 2015 e ele já está meio quebrado Aham, e esse é o novo E esse é o novo Legal Então, para não quebrar mais, eu uso metade de um e metade de outro Esse aqui é o bigode que você usa? É Tem vários aí Eu tenho bigodes espalhados pelo cenário inteiro Eu tenho uns 20 bigodes espalhados Você usa muitos bigodes durante a peça? É porque eu vou mudando, né, de calitos para Charlie Chaplin E aí ele vira, cola o bigode e já é outra pessoa Pode usar de sobrancelha Também, pode fazer o Monteiro Lobato aqui, ó Pode carregar o Monteiro Lobato agora Já caiu o bigode no meio da peça? Já, bicho E você faz o quê? Fica assim? Eu tenho o bigode na roupa também Aqui embaixo da gola eu tenho um Ah, você tem bigode de emergência Eu tenho o bigode no cinto, eu tenho o bigode de emergência Você tem o step do bigode E tem as bengalas também Essa bengala, esse bambu aí é o bambu da bengala do Charlie Chaplin Não é a bengala do Charlie Chaplin Mas é o mesmo bambu chinês que era feita a bengala na época E você comprou no Brasil mesmo? Não, lá em Londres O chapéu e a bengala vieram de lá E você comprou, é um chapéu comum que é o tipo que o Chaplin usava Ou você comprou como o chapéu do Chaplin? Esse aqui é da loja que o Chaplin comprava Ah, é da loja Lá você vai lá, você pede o chapéu do Chaplin e ele não é esse É, chapéu coco, né Bengala também Também Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo Na volta, o Jarbas Homem de Melo Vai me ensinar alguns movimentos do Carlito Pra ver se, quem sabe, pelo menos uma vez na vida Eu faço alguma coisa de comediante de verdade Vamos sair daí Estamos em volta com o Jarbas Homem de Melo Ele está em cartaz com o musical Chaplin O musical, onde que está em cartaz? Está em cartaz do Teatro Net, na Vila Olímpia É dentro do Shopping Vila Olímpia Então, está quem sabe Até dia 29 de julho Está dia 29 de julho, tem que correr para assistir Vai lá no Shopping Vila Olímpia Shopping Vila Olímpia Aí tem o Teatro Net Que dia? Quinta, sexta, sábado e domingo Sábado tem duas sessões, às 5 e às 9 Quinta, sexta, sábado e domingo Você vai poder assistir Chaplin, um musical O brasileiro vê o filme E o brasileiro confunde muito o Chaplin com o Carlito Ninguém chama o Carlito, chama de Chaplin, né Chama de Chaplin É só aqui ou no mundo inteiro? Não, no mundo inteiro Nos Estados Unidos é o Chaplin É igual, ninguém chama o Renato Aragão É Didi Didi, exatamente Também é o Chaplin É Só que o Renato Aragão chamam pelo nome do personagem E o Carlito chamam pelo nome do ator Aliás, o Renato Aragão foi assistindo Ficou emocionado no Rio em 2015 Ele é muito fã do Charles Chaplin Que legal Todo mundo é, né? Agora você não vai poder colar o bigode, né? Como é que vai fazer? Está aqui O Carlito é só aqui também, né? Não tem esse nome Na França é Charlotte também Ah, é só aqui Carlito? É Porque nos Estados Unidos ele é The Tramp O vagabundo O pequeno vagabundo Ele é The Tramp Sabe quem assistiu e gostou? O Carlos Alberto É O Carlos Alberto aqui Ele foi Adorou Adorou Vamos ver lá Deixa eu pegar essa aqui que eu estou mais acostumado Essa aqui está meio torta É porque você já usou? É, porque ela é flexível Esse bambu, ele é... Essa aí está mais... Essa aí está nova Já aconteceu de você quebrar em cena? Nunca Não quebra Nunca quebrou Muito bem, vamos lá Chapéu Vamos lá Pode pegar o novo Posso? Oh, muito obrigado Obrigado pela honra Vamos ter que colar um bigode aqui Peraí Ok, vamos colar aqui Tira o papelzinho azul Eu não estou parecendo laranja mecânica com esse cabelo, esse chapéu Ah, se você botar um cílio aqui para o lado de baixo Aí só vai faltar matar alguém, não é? Pode ser você, Diguinho Mas para bagaço mecânico Olha quem fala Olha quem fala você com esse cabelo Parece uma mexerica Vamos lá Oi Tem uma... Aqui Tem uma história, não sei se é de verdade Que o Chaplin, ele perdeu no concurso de sócio dele mesmo Foi Teve um concurso de sócio dos Estados Unidos Ele ficou em terceiro lugar É verdade isso Ele falava que tinha gente mais parecida com ele do que com ele mesmo Que lugar você ficaria nessa, hein? Ah, não sei, bicho Mas eu ia me esforçar bastante, viu? Vamos lá Então vamos lá Caraca, estou parecendo meu pai com esse bigode Não está parecendo o Chaplin Professor Girafales Ai, 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 ai Veio cobrar o aluguel Primeiro aqui, ó, então Pezinho aberto Isso é uma coisa que eu via no Chaplin E que me dá a maior aflição do mundo Eu usei bota ortopédica Ah, pra corrigir É, e me dói hoje fazer isso O pé dele não ficou torto? Não, não A perna é reta, mas o pé Mas como é que Você já fazia isso? Antes de fazer o personagem? Já Demorou pra você fazer? Ou você pegou rápido? Não, na verdade eu sou um pouco desse pras duas, assim, já normalmente Eu não consigo fazer isso aí não, bicho É o meu máximo Põe a mão na cintura aqui atrás Aí você vai ver aqui, ó Eu tô Eu tô parecendo um velho com problema na coluna Como é que é? Ó Dobre o gelinho Aí a segunda é aqui, ó Cadê? Peraí Tô sem a peruca Que demais Vamos ver Então faz aqui, ó Tum Tum Aí você faz Ó Aí depois você pode fazer isso aqui também Ó Que demais, cara Que demais Vamos ver Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer Mas antes da gente continuar Vamos ver o original aí Pra gente comparar Cadê? Vamos Só pra gente lembrar Esse aí, você demorou pra pegar esse do chapéu? Demorei 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 bastante Porque esse aqui é difícil Tem que pegar E ele inventou Ele inventava tudo isso? Cara, ele fazia truques o tempo inteiro Então ele tinha uma coisa Esse eu não faço no espetáculo Mas ele pegava Por aqui Assim, fazia assim É, ele fazia bastante isso É, fazia muito Tinha um que ele fazia Era ele que fazia Que ele ia colocar o chapéu e pulava? É Era ele? Você consegue fazer esse? Esse ou você quis fazer? Ele fazia esse aqui, ó Como que é? Deixa esse dedo embaixo aqui Esse aqui? Ó Ah, é com esse É Eu tentava fazer com o dedão Aí parece que vai botar o chapéu Eu achava que era o dedão Por isso que faz amor falso É assim, então? É Gostei desse Peraí Dá um close, Brasil É o chapéu do cassino Boa, boa, boa Mas o outro é mais difícil Cadê? O outro O outro aqui, ó Deixa o chapéu mais na testa aqui, ó Mais na testa Vamos lá E aí você tem que botar na direção do braço Horra, bicho Quase Tem que tirar a ansiedade aqui, ó Tem que esperar Ó Ok, você riu Eu já ia xingar a plateia Boa Eu já ia meter o ferro nesses arrombados aqui Só porque o Jarbas errou, pessoal Ah, gostei Peraí, vamos lá 3 a 0 pra mim, hein O Michael Jackson fazia isso no Moonwalker, não? No Moonwalker? Chapéu, não? É, com o chapéu branco, será? Ah, é? Aí eu quis ser mal Pô, tô estragando o chapéu que você usou na peça Foi mal, cara Foi mal Olha, demais Quem quiser ver Chaplin, o musical Teatro NET no Shopping Vila Olímpia Shopping Vila Olímpia Quinta, sexta, sábado Duas no sábado e uma no domingo Quinta, sexta, duas no sábado, uma no domingo Vai lá Tá demais Até dia 29 desse mês, tá bom? Isso aí Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo Um bom tempo, tá bom? Obrigado, irmão Valeu Obrigado Valeu Ai, cara Ai, ai, ai Eu tenho bigode, eu me ferrei, cara Depilação, depilação Ai, ai, ai Como é que eu tiro isso? Deve que eu te ajudava, hein Não, não, não Ai, cacete Ô, Diguinho Esqueci de avisar essa parte É, que você não tem bigode Eu tenho Eu tenho